Te encaro sem medo, sem pena, com força do peito Te encaro sem medo, sem pena, com força do peito Não se iluda que eu tô pra porra de bomba Instigo justiça no meu dia a dia Não se perca de vista A próxima vitória está certa Pode estar certo E um abraço dele Me tira do sério Bem apertado Eu saio do eixo Oh menino bonito Te perco de vista A procura de você na minha vida Te encaro sem medo, sem pena, com força do peito Te encaro sem medo, sem pena, com força do peito Há flores no caminho da rendenção Não se segura em pedir perdão E agora é tarde, e agora é cedo Nunca o tempo para o seu tom certo Fala sério, e agora é frio, e agora é quente E agora é quente, mas nunca se sabe E esse nosso papo se termina com o quebrou E se o bagulho tá ruim, é que você não viu a vida dando porrada sem pedir licença Nesse nosso papo tô ligada na parada Mas tenha calma, é que um dia cê chega lá Tá sozinho, vem, te pego bem de levin Bem devagarinho e bem de mansinho Ponto de equilíbrio nesse nosso domínio O preço é mais valioso quando a fala é desejo Se a possibilidade é algo no ideal E segue que a posse só se transfera no mal Incita todo mundo a merecer sem igual Se esquecendo da moral, aqui queremos capital E agora é tarde, e agora é cedo Nunca o tempo para o seu tom certo Fala sério, moreno, do cabelo enroladinho Não, não, não Agora é frio, agora é quente, mas nunca se sabe E esse nosso papo se termina com o quebrou Agora é tarde, agora é cedo Nunca o tempo pareceu tão certo Fala sério, moreno, do cabelo enroladinho Não, não, não Agora é frio, agora é quente, mas nunca se sabe E esse nosso papo se termina com o quebrou E esse nosso papo se termina com o quebrou E esse nosso papo se termina com o quebrou Agora é tarde, agora é cedo Nunca o tempo pareceu tão certo Fala sério, moreno, do cabelo enroladinho Não, não, não Agora é frio, agora é quente, mas nunca se sabe E esse nosso papo se termina com o quebrou Destino dente se termina com o quebrou Estino com o quebrou Obrigado.